Irmão, e aí, você conseguiu alguma coisa, mano? Falaram que era só entrar no site do Roblox e conseguir um código E aí a gente conseguiria roupas grátis aqui no Brookhaven Ai, vai, você consegue, Pedrinho, você consegue Peraí, irmão, peraí, eu já tô quase conseguindo Ah, eu também tô tentando aqui, parece ser muito difícil, mano Esses códigos são muito difíceis, eu quero virar um super-herói também Peraí, peraí, peraí Não, eu vou ser o Homem-Aranha, se você conseguir, eu vou ser o Homem-Aranha Irmão, 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 eu acho que eu consegui Eu acho que eu consegui, olha aqui, olha aqui, vê se tá certo Esse bug é assim mesmo? Irmão, eu acho que você conseguiu, mano Vamos testar esses códigos Nossa, que maneiro, que maneiro, que maneiro, que maneiro Ai, galera, a gente vai virar um super-herói Acompanha aí que a gente vai ensinar pra vocês também Como vocês podem virar super-heróis aqui no Brooklyn Eve É isso aí, a gente vai deixar os códigos aqui na tela que a gente conseguiu decifrar É só você usar igualzinho a gente vai usar, beleza? Vamos lá pra fora, irmão Exatamente Vamos nessa, vamos nessa Ai, eu já tô até com... Minhas pernas estão tremendo, irmão Minhas pernas estão tremendo A minha também, vamos nessa, irmão Aqui tá bom, aqui tá bom Eu acho que a gente tem que ir pra um lugar aberto assim, galera Porque se der algum erro, a casa vai cair tudo Então você tem que ir pra um lugar aberto pra testar Verdade, verdade Primeiro você, vai, primeiro você Não, mas tem três passos, tem os passos, Pedrinho Ah, é verdade A segunda coisa Você tem que deixar o like no vídeo E colocar aqui embaixo qual super-herói que você quer virar Exatamente, pessoal, exatamente O terceiro passo é qual? É usar o código aqui no Brooklyn Eve Não, é se inscrever no canal Se inscrever no canal Ah, é verdade, é verdade Tinha que seguir todos os passos certinhos, galera Então o primeiro é qual mesmo, Pedrinho, que eu esqueci? O primeiro... Hum... É vir pra rua É, vir aqui pra fora É, vir aqui pra fora E o segundo, o segundo? O segundo, deixar o like no vídeo O terceiro? É se inscrever E o quarto? Eu não sei... Ah, não, é... É... Eu acho que é botar o código certo É isso mesmo Então vamos testar pra ver se funciona, Pedrinho Será que você conseguiu o código certo, mano? É claro que eu consegui Pera aí, deixa eu falar pra você Aí você vai botando aí, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Você vai falando e eu vou colocando Hum... Deixa eu ver, deixa eu ver Olha, galera O seu Brooklyn Eve vai tá mais ou menos assim Então vocês vão clicar nessa carinha aqui, ó Na carinha que tem um lapizinho Tá vendo? A carinha felizinha com lapizinho Clicou aqui? Já vai aparecer aqui tudo o que você tem que fazer Aí você vai colocar o código aqui, ó Depois de se inscrever, deixar o like Fazer tudo o que tem que fazer Que a gente falou aí lá Aí no começo do vídeo Vai, Pedrinho Fala logo o código Tá bom, tá bom Primeiro... Primeiro vamos botar a camisa do Homem-Aranha Bota a camisa, tá bom? O primeiro número é um... Um, beleza Três... Três... Cinco... Cinco... Sete... Sete... Nove... Nove... Quatro... Quatro... Quatro de novo... Quatro de novo... Zero... Zero... Nove... Um... Pode apertar enter, Pedrinho Pode, pode apertar enter Ai, galera Tô torcendo os dedinhos aí Todo mundo torcendo o dedo pra ver se vai funcionar Vamos nessa Um, dois, três Aperta enter Uou Pedrinho, olha que top Consegui a roupinha da minha velha, mano Que maneiro, que maneiro Deu certo, deu certo, cara Deu certo Agora você tem que botar a calça Bota a calça Tá, 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 tá Eu vou colocar, galera Eu vou escrever rapidinho E vou deixar o código aqui na tela Vai, mano O código da calça do Homem-Aranha é Um... Três... Cinco... Sete... Nove... Quatro... Quatro... Zero... Nove... Um... Não, não, não Não, não Aperta enter Esse é o da camisa Eu falei errado Ai, mano Você tá me trolando Vai lá O código da calça é Seis... 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 Oito dois... Oito dois... Zero nove... Zero nove... Cinco quatro... Cinco quatro... Oito três... Oito três... Vamos lá, galera Aperta enter Bó Que maneiro, que maneiro, que maneiro Agora é a minha vez, né Ai, eu quero ser o Homem de Ferro, pessoal Eu quero ser o Homem de Ferro O Homem de Ferro vai ser muito top Então, beleza Eu vou falar os códigos pra você Me dá o tablet aqui, Pedrinho Beleza, beleza, beleza Ai, vamos nessa transformação Galera, vocês já sabem como fazer, né O Lipinho já ensinou É só digitar o código aqui, ó Nesse... Nesse... Campo de digitação aqui Vamos lá Então, vamos começar Pela camisa do Homem de Ferro Vamos, vamos, vamos Então, vai lá É quatro zero quatro nove Quatro zero quatro nove Vinte e oito quatro oito Vinte e oito quatro oito Vai, vai, vai Aperta enter, aperta enter Ai, vamos... Irmão, acho que eu digitei alguma coisa errada, irmão Irmão, eu tô sentindo alguma coisa na minha cabeça Eu tô sentindo alguma coisa Irmão, tem uma galinha na minha cabeça Calma, 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 calma Tem uma galinha na minha cabeça Socorro Calma, 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 irmão Calma, vou atirar Você tá me trolando Você tá me trolando Você botou um frango na minha cabeça Mano, eu não botei, eu prometo Foi sem querer Eu acho que eu falei o número errado, mano Ai, tira, tira isso logo Tira isso logo Tá, 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 tá Calma, vou atirar Pronto Já tirei, irmão Já tirei, já tirei Ainda bem, fala direito Eu, na sua vez, eu não brinquei com você Eu não brinquei, irmão Foi sem querer, mas tá, vamos lá Agora eu vou falar direitinho A camisa do homem de ferro é 5309 5309 0689 0689 Número 12 12 Vamos nessa, galera Pode apertar entra, irmão Ai, vamos Uuuuh Eu falei com você, eu falei com você Nossa, olha, olha que maneiro Olha que maneiro Essa camisa do homem de ferro Ela parece de verdade, irmão Parece uma armadura de verdade Nossa, eu adorei Eu adorei Agora a gente precisa Pegar a calça, né Beleza, eu já vou te falar o código Tá bom, irmão? Tá bom, tá bom O código da calça do homem de ferro é Ah, fala, fala 5302 0247 47 0 Não, não, pera, pera 80 Hã? 80 Peraí 80 48 48 É isso aí, irmão Uau Você virou um homem de ferro Uau Nossa, que maneiro Que maneiro Ai, agora a gente A gente tem que combater o crime da cidade Os crimes, né É isso mesmo, irmão Vamos combater os crimes Irmão O que é isso? Tá ficando tudo branco O que que tá tudo ficando branco? Irmão Segura minha mão, irmão Cadê você? Irmão Eu tô aqui, eu tô aqui Irmão Pedrinho Onde eu tô? Que lugar é esse? Que prédios são esses? Eu nunca vi nenhum prédio desse jeito Aqui no Brookhaven Ai, parece que eu tô na casa de outra pessoa Quem é aquele senhorzinho ali? Eu vou ter que perguntar pra ele, galera Porque eu não tô entendendo nada E qualquer coisa sai correndo Senhorzinho Ô, senhor Oi, oi, Peter Acordou mais cedo hoje, meu honesto Meu sobrinho Como aí? Peter? Peter não é o nome do Homem-Aranha? E você tá parecendo o Tio Ben É, eu sou o Tio Ben Como é que você tá? Quer tomar um café? Um café? Claro que eu quero, Tio Ben Galera Eu acabei virando o Homem-Aranha de verdade Depois que eu usei aquele bug do Brookhaven Ai, meu Deus E agora? O que eu faço? Primeiro, lave as mãos antes de comer Lembre-se Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Igualzinho no filme, galera Como? Como? Eu deixei acabar o açúcar Ô, ô, ô Ô, Peter Peter Oi O açúcar acabou Eu preciso que você vá até na venda E compra Tá bom, Tio Ben Daqui a pouco eu volto Vou lá comprar rapidinho, tá? Ah, é Só assim eu vou conseguir fazer o café Beleza, Tio Ben Eu prometo que eu vou voltar com o açúcar Tá assim, Tio Ben Ai, tá bom, tá bom Ai, onde eu estava com a cabeça Deixei o açúcar acabar Vou adiantar as coisas aqui Galera, 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 galera Eu não tô entendendo a nada Eu virei o Homem-Aranha de verdade Ai Se eu virei o Homem-Aranha E eu acabei virando o herói Quer dizer que Vai vir vilões atrás de mim? Ai, meu Deus Eu não quero nem pensar Eu só vou pegar o açúcar do Tio Ben Vou levar pra ele Ai, cadê o meu irmão? Onde tá o meu irmão? Ai, cadê o açúcar? Eu preciso levar o açúcar pro Tio Ben Eu não tô entendendo nada Isso aqui é leite Olá, pibia Quem é você, moço? Homem-Aranha Eu sou doente verde E você acha que pode escapar de mim? Mas não vai conseguir Ai, eu posso sim, eu posso sim Eu vou correr dele, galera Volta aqui, Homem-Aranha Eu vou dar um jeito com você Sai, 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 sai Se você correr Eu vou atrás do seu Tio Ben O meu Tio Ben não Calma, 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 calma Vamos conversar, tá? A gente não precisa de lutar Ah, eu não sou Homem-Aranha de verdade Eu sou só um garotinho Vestido de Homem-Aranha Por favor, vem aqui agora Vem aqui agora Vem aqui agora Vem aqui, toma, toma Nossa, eu sei lutar, galera Ai, eu sei lutar, eu sei lutar Eu nunca pedi dar duas toadas, né? Vem aqui agora Vem aqui, toma, toma Vem aqui, toma Ai, 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 meu dedo Ai, vem, toma, toma Ai, você acha que é capaz de me derrotar? Ele é muito forte, galera Eu preciso pensar em uma forma pra derrotar ele, galera Ele tá vindo, galera Ele tá vindo, pensa, pensa, pensa Ai, eu corro pra dentro do aeroporto Ai, calma, calma Sai, para, nossa grande, velho Sai, para Eu vou te pegar Eu preciso chegar lá Eu estou atrás de você, Peter Parker Sai, para, nossa filhosa Eu tenho um plano, galera Eu tenho um plano Eu preciso fazer esse avião voar Ai, cadê, cadê, cadê Onde você está? Onde você está? Onde, 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 palma? Puxei Ele vai me procurar Olha lá, ele tá lá, galera O avião não tá subindo Não está aqui? Ah, você está decolando o avião? Ai, cadê você? Eu passo debaixo da perna dele, galera Bora Bora sair daqui Agora a gente tem que pular do avião, galera Vamos nessa Esse é o último paraquedas Eu acho que deu certo, galera Eu não precisei nem usar minhas telhas direito Eu acho que aquele avião vai voar para muito, muito longe, galera Porque eu arranquei os fios e ele só vai para frente agora O avião decolou Cadê ele? Cadê ele? Ah, eu não sei pilotar avião Eu não sei pilotar avião Ai, socorro Socorro Nossa, galera Vocês viram escondido tudo Ai, agora eu preciso levar o açúcar para o tio Ben E tentar encontrar o Pedrinho Como será que deve estar o meu irmão? Ah, o que? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Onde eu estou? Onde eu estou? Ai, o que é isso? Essa cidade tá toda brilhando Toda acesa Onde eu estou? Onde eu estou? Alguém está me escutando? Alguém está me ouvindo? Senhor Stark Senhor Stark O que eu posso te ajudar? O que é você? Você... Você tá voando por quê? Ai, é um fantasma É um fantasma Estranho, Senhor Stark Por que você está assustado comigo? O meu nome é Jarvis Senhor Stark Senhor Stark E você é o meu dono Senhor Stark É o nome do Homem de Ferro, galera Igual no filme dos Vingadores Então você deve ser o Jarvis, né? Sim, eu sou o Jarvis, Senhor Stark O que está acontecendo? Por que o senhor está confuso? Ai, eu estou todo confuso Porque eu acho que eu não sou um homem de ferro de verdade Ô, Jarvis Na verdade eu não sei nem onde eu estou, Jarvis Eu... Eu não sou um homem de ferro de verdade Deixa que eu te conto, Senhor Stark Se você não anda Tá bom, tá bom Eu faço você lembrar Aqui é o seu quartel general Onde você produz as suas armaduras E as suas experiências Nós estamos localizados no Brookhaven do futuro Onde tudo é do futuro E você é o homem mais rico daqui, Senhor Stark Hã? Eu sou o dono disso tudo? Não, você não é o dono disso tudo Você só é o homem mais rico da cidade Ah, tá Eu achei que eu fosse dono disso tudo E... E o que um homem de ferro faz? O que um homem de ferro faz? O homem de ferro salva a cidade Senhor Stark Eu estou... Eu estou sentindo alguma coisa muito estranha Alguma coisa muito... Muito perigosa Acabou de entrar na atmosfera E... E... Tá... Tá... Tá tudo falhando Senhor Stark? Jarvis, Jarvis, o que aconteceu? Jarvis, o que aconteceu? Acorda, acorda Por favor O que que... O que que entrou na atmosfera? Ai, galera Eu tô morrendo de medo Ai... Jarvis, acorda Eu vou tentar buscar uma água ali pra ele Vou tentar buscar uma água pra ele Ai, peraí, peraí, peraí Pronto O Jarvis, ele é um robô Se ele tomar água, ele... Ele vai quebrar mais ainda Nossa, você... Você tá... Não tá raciocinando, Pedrinho Você precisa achar um computador Vamos, vamos achar um computador Vamos achar um computador Ai, a gente precisa saber todas as informações que a gente precisa Ai, computador, computador Não tem computador aqui Ai, não tem computador aqui Essa casa não tem computador Ai... Deixa eu ver, deixa eu ver Banheiro Ai, onde está o computador? Onde está o computador? Cadê o computador? Cadê o computador? Hã? Que... Que carro é aquele? Aquele carro não estava ali... Ali na frente Ai, eu preciso ver isso de perto Oi Oi Quem é você? Oi, quem é você? Você... Você é do bem ou é do mal? Olá, senhor Stark Hã? Que voz é essa? Eu estou todo arrepiado, galera Estou atrás de você Ah! Você... Você... Você é o Thanos? Você é rosa igual o Thanos É... Deu para perceber, né, senhor Stark? Você me jogou lá para o futuro E agora eu voltei Para acabar com você Ai, não, 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 não Você está confundindo as coisas Eu não sou o senhor Stark Eu não sou, eu não sou Ai, galera Você é sim Vem aqui, senhor Stark Não Ai... Peraí, peraí Armadura Força total Atualizando armadura Para força total Ai... Vem aqui, seu Thanos Eu vou... Eu vou te dar um soco Vem aqui Eu vou acabar com você dessa vez Toma, toma, toma Ai, minha perna, minha perna Ai, galera Ele é muito forte, ele é muito forte Você nunca vai ser capaz de me derrotar Ai... Peraí, 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 peraí Olha... Eu... 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 Eu não quero voltar com você, tá? Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui Vou ficar escondido aqui Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Galera, eu me escondi, me escondi aqui, me escondi Agora eu preciso... Eu vou te encontrar Ai, ai, ele está falando comigo Ai, tomara que ele não me ache O que eu devo fazer, pessoal? Comente aqui Comente aqui, comente aqui, galera O que eu devo fazer, o que eu... Ai, ele está ali, ele está ali, ele está ali, ele está ali Eu vou te encontrar, Senhor Stark Deixa o coração de um vermelho Ai, 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 ai... Nossa, ele não me viu, galera Ele não me viu Eu preciso dar um jeito de derrotar ele Ai, será que o Javes me escuta? Javes! Javes! Você me escuta? Como eu posso derrotar o Thanos? Desculpa, sim, Senhor Stark A única forma de derrotar o Thanos Pelo que eu estou vendo aqui É usando os próprios itens dele No caso, aquele carro roxo Bem bonitão que estava fora Ai, o carro? Peraí, pensa, pensa, pensa Como o Senhor Stark pensaria? Como o Senhor Stark pensaria? Ai, galera, já sei Eu vou atrair o Thanos para dentro do carro Javes, você consegue acelerar o carro ao máximo? E levar ele embora daqui? Eu vou encontrar você, garoto Garoto Jarves, me responde, Jarves Ele está vindo atrás de mim Eu posso tentar, garoto Só um minuto Acabei de enraquear o carro dele, Senhor Eu posso controlar ele e fazer o que eu quiser Boa, boa, Jarves, boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, peraí, peraí Ai, vamos, 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 nessa Vamos É só eu entrar no carro Peraí, peraí, peraí Boa Agora eu só tenho que atrair ele até o carro Ele está aqui, será? Oi, Senhor Thanos Olha eu aqui Você não me pega Você não me pega Você não me pega Eu vou acabar com você, garoto Eu vou acabar com você Você não me pega Você não me pega Você não me pega Olha Você está me deixando mais nervoso Não ousa entrar aí Eu vou entrar no seu carro E vou fugir do seu carro Não Vem aqui Me dá meu carro aqui agora Tá bom, tá bom Pode ficar à vontade Jarves É com você, Jarves É com você Acelerando o carro A velocidade máxima Hã? O que está acontecendo aqui? Eu quero voltar Por que meu carro não para de andar sozinho? Porque eu não estou conseguindo controlar Hã? Para Para Vai bater na parede Ah Ah Não 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 Boa Boa Jarves Eu acho que galera Agora o Thanos foi derrotado Jarves Cadê você? Cadê você? Onde você está? Estou aqui O que você estava fazendo ali atrás? O que você estava fazendo ali atrás? Senhor Stark Quando o Thanos apareceu Eu fiquei com muito medo E acabei me escondendo ali atrás Ah Eu também fiquei com medo Mas Ele foi derrotado Graças A gente Graças A gente Graças a você Senhor Stark Você é muito corajoso E sempre salva o Brook Heavy Ai Galera Obrigado Jarves Galera Isso tudo que está acontecendo Está sendo muito estranho Como será que deve estar o meu irmão? Ah Eu estou com saudade do meu irmão Ah Irmão 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 Você está aqui irmão Que sonho Que sonho Que sonho horrível Mano Eu acho que essas roupas Deram um sonho muito realista pra gente irmão Eu acho que a gente fez um bug muito sério no Brook Heavy É verdade É verdade irmão É verdade Ai Vamos tirar essas roupas logo? Bora 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 Galera A gente ensinou vocês usarem o código Tomem cuidado Porque vocês podem virar super heróis de verdade e vai ter que lutar com os vilões Ai Deixa eu tirar Deixa eu tirar Pronto mano Troquei minha roupa Pronto Eu também Eu também Nossa que experiência assustadora mas ao mesmo tempo incrível Incrível É mesmo irmão foi incrível Eu lutei com o Duende Verde e você Eu lutei contra o Thanos O Thanos Nossa o Thanos Você tem que ser muito forte pra lutar com o Thanos mano Nossa foi incrível foi incrível Galerinha Nós ensinamos pra vocês como vir um super herói aqui no Brook Heavy Se vocês gostaram do vídeo já vai deixando o like se inscrevendo no canal E ative o sininho galera Exatamente Não esqueça de deixar coraçõezinhos Azul e amarelo aqui nos comentários Tchau Tchau Galinha Ai eu to com fome mano Muita fome Vamos nessa comer alguma coisa Pizza, pizza, pizza Sorvete, sorvete, sorvete